Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e antes de iniciar o vídeo, eu peço que se vocês gostarem, se inscrevam aí embaixo, ative o sininho para as notificações, dê o seu joinha, comente aí embaixo, se tiver dúvida, sugestão, crítica ou algum, qualquer tipo de comentário, pode fazer. Então, gente, vamos à carreira de número 115, o vídeo 115. Na carreira anterior, eu terminei com 13 pontos altos, eu vou virar o tapete e eu vou iniciar a minha carreira. E eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. Pronto, fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, fiz o meu segundo ponto baixíssimo, fiz o meu terceiro e fiz o meu quarto. Então, gente, eu andei em ponto baixíssimo, um, dois, três, quatro. Na quarta argolinha ou quarto ponto alto, eu vou subir três correntinhas e as três correntinhas já são ponto alto. E aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou iniciar meus pontos altos fazendo dez pontos altos na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei meu único bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, fiz as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e nesse ponto alto do bloquinho anterior, eu faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos na sequência. Formei os dez pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Formei dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos na sequência. Terminei os dez pontos altos e com os dez pontos altos, terminei a minha carreira de número 115. Olha, gente, observe que aqui no fim também teve aquela diminuição de três argolinhas ou três pontos altos no fim da carreira. Então, sobrou as três argolinhas. E lá no início, no começo da carreira, eu andei em ponto baixíssimo, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas e dei início aos dez pontos altos. Então, acredito que também na carreira 115, não tenha dúvida, mas se tiver, pode perguntar aí embaixo, ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.